O amor não é pra ser amado Pede a leveza, toda a sutileza Aquela gentileza O amor não é pra ser amado Chega a tristeza, quando não frieza Que senta junto à mesa Nada mais pulsa por aqui Esse deserto não tem fim Você partiu e agora Ri do fato que até hoje O amor não é pra ser amado É um resíduo depois de apaixonados É mais um fogo fato O amor não é pra ser amado No mundo de carros e animais domados Pelos sindicatos Pelos sindicatos Nada mais pulsa por aqui Esse deserto não tem fim Esse deserto não tem fim Mesmo estando longe O amor não é pra ser amado Fica a certeza Fica a certeza que falta tanta lenha A chama que incendeia O amor não é pra ser amado Só se o amor não é pra ser amado Só se for de fato Um destino traçado Que não foi planejado Nada mais pulsa por aqui Nada mais pulsa por aqui Esse deserto não tem fim Você partiu e agora Ri do fato que até hoje Mesmo estando longe Ri do fato que até hoje Mesmo estando longe Eu não esqueci O amor não é pra ser amado 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 O amor não é pra ser amado